Fala galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, o canal Rodrigo Costa e hoje eu vou falar de um assunto um pouco polêmico entre os youtubers que é o canal quando para de monetizar, tá bom? Então você que não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like aí porque a partir de hoje, em todos os vídeos, você vai ver a minha cara ou a minha voz, tá certo? Eu espero que você goste dos vídeos que eu coloque no ar porque eu faço com o coração pra você que é inscrito no canal e pra você que está chegando agora Ativa o sininho, deixa o seu comentário e aquele like maravilhoso pra me ajudar Tá certo, pessoal? Hoje eu estou aqui, acabou de chegar um equipamento pra mim aqui de detectorismo um Equinox 800 É um detector de metal muito bacana Já vou pedir pra vocês que não são inscritos no outro canal meu Eu tenho um canal que chama Detectorismo na Vida Real Pesquisa aí no YouTube que vai aparecer, só tem esse nome no mundo inteiro Detectorismo na Vida Real Aproveita, passa lá, se inscreve, eu faço uns conteúdos bem bacanas com detector de metal em cachoeira, mata, fechada, prainhas, pedreiras Eu vou em vários lugares com detector de metal procurando ouro, prata, relíquia, coisas antigas É um canal bem bacana que eu comecei há pouco tempo e eu estou investindo bastante nele, tá certo? Já eu vou pedir pra vocês me fortalecerem me ajudando se inscrevendo nesse outro canal Tá bom? Então hoje eu vou falar de um tema polêmico que é quando o canal para de monetizar Eu estava com vários vídeos de traição no meu canal Só que o vídeo de traição é o seguinte Tem vários canais no YouTube com vídeos de traição Você pega um vídeo de traição de aproximadamente 1 minuto e 15 trabalha em cima dele, faz alguma coisa e coloca no seu canal, gera muita visualização Só que eu retirei praticamente todos porque o YouTube mandou uma notificação pra mim, um e-mail dizendo que meu canal não estava mais monetizando porque eu estava reutilizando o conteúdo de outros canais sendo que grande parte dos vídeos de traição foi eu que coloquei primeiro Mas tudo bem, eu não vou entrar numa briga sem necessidade Eu excluí os vídeos, deixei só alguns E a partir de hoje então, por causa disso eu vou ter que colocar o meu rosto essa coisa linda que vocês estão vendo nos meus vídeos ou a minha voz tá? Pra agregar valor ao conteúdo Eu posso pegar um vídeo desse aí por exemplo de traição narrar ele até certa parte e deixar rolar o resto do vídeo Isso é agregar valor ao conteúdo Tá? Então eu estou colocando um pouco de valor nesse vídeo Aí o YouTube aceita numa boa Mas não é o fim Meu canal parou de monetizar? Parou por 30 dias, tá? Daqui 30 dias eu posso estar me inscrevendo de novo no programa de parcerias do YouTube e voltar a receber alguns dólares aí pelos meus vídeos Tá certo, pessoal? Então eu vou deixar essa dica pra vocês aí E caso o seu canal pare de monetizar exclua os vídeos que você acha que tá em outros canais né? Que não são conteúdos exclusivos seus ou você pega eles exclua e edite colocando a sua voz uma parte da sua imagem ou alguma arte que você criou do canal mas tem que ter isso senão vai a hora quando você se inscrever de novo vai dar conteúdo reutilizado novamente aí é mais 30 dias de gancho sem monetizar tá? Então se acontecer isso com o seu canal não se desespere são 30 dias que você vai ficar no gancho normal já é a segunda vez que acontece isso no meu canal e isso serve pra gente ficar atento tá joia? sempre colocar conteúdo original o YouTube adora conteúdo original e ele ajuda a divulgar os vídeos quando são conteúdos originais tá certo? Um forte abraço até o próximo vídeo daqui pra frente vocês vão estar sempre me vendo então peço o apoio de vocês compartilhem meu vídeo deixa o like se inscreva no canal ativa o sininho faça o que vocês puderem pra me ajudar que eu vou estar trazendo sempre conteúdos bacanas pra vocês um forte abraço fica todo mundo com Deus até o próximo vídeo